bom dia amigos do meu canal promovidos 2009 pessoal eu tô aqui no apiário hoje eu vou dar uma olhada nessa nessa colônia aqui que é um enxame novo que entrou a cerca de uns 30 dias atrás e eu não lembro se eu dei uma olhada nele ou não para verificar o estágio dessa abelha e o que não se inscreveu ainda no meu canal se inscreva para fortalecer fico muito agradecido deixem o like e também comentários eu fico muito contente aí com os comentários que o pessoal dá no meu vídeo tá beleza pessoal então vamos dar uma olhada aqui pessoal porque é bom nessa época que tem bastante néctar não deixar faltar espaço nas colônias né principalmente os enxames novos às vezes eles são fortes trabalham bem esse aqui eu não tenho uma ideia parece não ser tão forte mas tem alguns enxames que já me surpreenderam que pareciam não tão forte mas com uma época de néctar tá muito boa então mesmo assim elas conseguem trabalhar rápido e quando menos ver o ninho já tá lotado né e aí é bom que a gente não perca a oportunidade de colocar melgueira né pessoal então vamos nessa é pessoal na verdade eu nem abri essa caixa ainda porque ela tá parafusada e normalmente depois de revisar eu não coloco mais os parafusos na tampa então essa abelha realmente eu não olhei ainda então vamos matar a curiosidade pessoal ela trabalhou aí uns 30 dias vamos ver como é que ela tá então né pessoal aí temos motivo para de fato examinar ela é pessoal isso aqui é um enxame pequeno vou colocar aqui dessa forma esses três quadros aqui na frente aqui ela já fez um trabalhinho bonito já aqui tinha uma lâmina só no meio uma lâmina que quebrou mas ela tá aí utilizando já colocando néctar aqui também tem uma outra lâmina então acho que dá para dar uma mãozinha para esse enxame crescer para ele crescer um pouco mais rápido aqui tinha uma coloquei só uma ripinha pessoal mas a postura tá bonita então para o ninho também não faz mal que seja só a ripinha né pessoal é o enxame é pequeno mas vai crescer de repente dá para talvez até colocar uns quadros de cria de outra de outro enxame né pessoal eu vou colocar aqui lâmina de cera integral para realmente favorecer ela vou colocar agora aqui esse quadro iniciado que eu tirei de uma outra caixa a lâmina porque se for analisar o custo benefício da lâmina realmente é bem interessante feito pessoal agora vamos deixar esse enxame se desenvolver mas dei uma boa ajuda para ele aí em algum momento aí vamos ver se eu consigo colocar mais uns dois quadros de cria de alguma outra colomeia aí colônia né pessoal então é isso pessoal mais um enxame revisado gratidão para quem assistiu o vídeo deixou like algum comentário espero que tenham gostado e é isso aí até o próximo vídeo pessoal tchau 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 tchau